Esse vídeo é para quem atualmente só pode gastar no máximo 600 reais. Eu vou mostrar os melhores celulares que existem atualmente até 600 reais comprando novo na caixa. Na descrição e no comentário fixado vai estar o link de todos eles. E é isso aí, sem enrolação, o primeiro celular é o Galaxy A04e. Esse aqui é o melhor celular baratinho de entrada da Samsung. Ele vem equipado com o processador MediaTek Helio G35, tem 64 GB de armazenamento e 3 GB de RAM. Essa é uma configuração excelente para o uso básico diário, de redes sociais e assistir vídeos, por exemplo. Você pode até conseguir jogar, porém jogos mais leves, jogos mais pesadinhos como Call of Duty, por exemplo, vai dar umas travadinhas. Sobre a tela, o Galaxy A04e tem uma tela PLS LCD de 6.5 polegadas, que é uma tela boa. Esse painel PLS LCD tem um brilho e contraste 10% maior que o painel IPS que normalmente tem os aparelhos dessa faixa de preço. Então se você for assistir vídeos e séries, ele é uma boa opção. Já nas câmeras ele tem uma traseira de 13 megapixels e uma frontal de 5 megapixels, que são câmeras boas. Ela tem modo retrato na traseira e na frontal, mas tem uma opção de celular que tem câmeras melhores. Já já eu vou falar dele. O Galaxy A04e é uma boa opção para assistir vídeos e mexer nas redes sociais. A tela dele é muito boa, pelo preço que custa, claro. Ele vem também com uma bateria de 5.000 mAh, que vai durar o dia inteiro sem descarregar. Mas cara, se você, assim como eu, esquece de carregar o celular e ele vive descarregando, o Poco C40 é a melhor opção para você. Ele já tem uma bateria de 6.000 mAh, que passa de um dia sem descarregar. Para quem não tem muito tempo de carregar o celular ou esquece, isso é ótimo. Esse aparelho é o mais de entrada da Xiaomi e ele tem versões com 3 e 4 GB de RAM, o que é difícil de encontrar em celulares mais baratinhos assim. A versão de 3 GB é mais barata, porém eu vou falar da de 4 GB, que é a que vale a pena pegar. Ele vem também com 64 GB de armazenamento, uma quantidade muito boa. Tem vários celulares nessa faixa de preço que tem só 16 GB. E vem com o processador JLQ-JR510. Esse é um processador não muito conhecido, porque ele é feito só para celulares de entrada. Ele busca ter um custo-benefício melhor. Então, com essa configuração, você vai ter um bom desempenho para usar o celular no dia a dia. Você vai conseguir jogar? Sim, porém em jogos mais leves, porque senão é o propósito do celular. Ele é mais para usar redes sociais, aplicativos de bancos e assistir vídeos. E falando em assistir vídeos, o Poco C40 tem uma tela de 6.7 polegadas LCD IPS. É uma tela bem grande e reproduz boas imagens. Essa tela é excelente pela faixa de preço dele. Agora, sobre as câmeras, o Poco C40 tem praticamente as mesmas câmeras do Galaxy A04E. Uma traseira de 13 MP e uma frontal de 5 MP. É uma câmera razoável, porém existe o Moto E30, que tem câmeras melhores. Ele também custa na faixa dos 600 reais e tem pontos melhores e piores. Todos os celulares do vídeo é assim e você vai ter que escolher o melhor para o seu caso. O Moto E30 tem uma câmera traseira de 48 MP Full HD e uma frontal de 8 MP Full HD também. Essa sim é uma câmera excelente por esse preço. Para você que vai usar ele só para redes sociais, como o Instagram por exemplo, ele é a melhor opção. O Moto E30 também tem uma tela LCD IPS que tem 6.5 polegadas, só que ela já tem 90 Hz de frequência. O que vai deixar a tela mais fluida, você vai sentir ela mais lisa quando você mexer. Porém, esse aqui vem com 2 GB de RAM, 32 GB de armazenamento e tem o processador Unisoc T700. Ou seja, ele tem menos armazenamento que o Poco C40 e tem menos RAM também. Ele tem um desempenho um pouco mais básico. Os dois são celulares de entrada, eles são básicos mesmo, porém o Poco C40 é um pouquinho mais rápido. Então, se você prefere câmeras, o Moto E30 é melhor. Porém, o Poco C40 vai ser mais rápido ali para abrir os aplicativos, por exemplo. Agora, cara, se você vai usar o celular só para receber mensagens, usar redes sociais e aplicativos de banco, a melhor opção para você é o Redmi 10A. Esse celular aqui já custa até mais barato que R$ 600, você consegue achar ele custando ali na faixa dos R$ 500. Ele vem com o processador MediaTek G25, tem 32 GB de armazenamento e 2 GB de RAM. É uma configuração mais básica, você não vai conseguir jogar com ele, é só para o dia a dia mesmo. Esses 32 GB de armazenamento pode parecer um problema, mas como ele é mais barato, você pode comprar um cartão de memória para ele. Assim, você vai expandir a memória dele e vai caber mais fotos e vídeos. Assim como os outros celulares desse vídeo, o Redmi 10A também tem uma tela LCD IPS e ela tem 6.5 polegadas. É uma tela bem grande e é muito bom de mexer. Sobre as câmeras, pode parecer brincadeira, mas ele também tem uma câmera traseira de 13 megapixels e uma frontal de 5 megapixels. E como eu já disse, é uma câmera boa. Você vai captar imagens legais para redes sociais, porém se o que você quer é câmera, pega o Moto E30. Fora aí, mano, é o seguinte, todos os celulares que eu falei até agora não passam da faixa dos R$ 600. Fora aí, se você pode investir um pouquinho mais, na faixa dos R$ 700 existe o Redmi 10C. Com esse aqui, você vai ter um desempenho muito melhor. Ele vai rodar até jogos como Call of Duty e Asphalt 9. Isso porque ele já vem com um processador Snapdragon 680, tem 64 GB de armazenamento e 3 GB de RAM. Existe também uma versão dele com 128 GB e 4 GB de RAM, porém ele é um pouco mais caro. O Redmi 10C vem também com uma tela LCD IPS e tem 6.7 polegadas. A tela dele também é igual a dos outros celulares, mas outra coisa que ele é melhor também são as câmeras. Ele tem 50 MP na câmera traseira e 5 MP na frontal. Aqui no canal tem um review completo dele e lá você pode ver certinho a qualidade das câmeras dele. Eu vou deixar o link aqui no card. E mano, além de desempenho e câmeras melhores, o Redmi 10C tem também NFC. Aquela tecnologia de fazer pagamentos por aproximação só usando o celular, coisa que os outros do vídeo não tem. Se você pode investir um pouquinho mais, é muito melhor você pegar o Redmi 10C. Mas se você só pode gastar 600 reais, as outras opções do vídeo também são boas. Eu vou deixar nos comentários o link de todos os celulares que eu mencionei aqui no vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode comentar aí que eu vou te ajudar. E é isso aí, até a próxima.